O sorteio eletrônico relativo ao edital 64 de 2019, curso de pós-graduação Lato-Censo em Práticas Pedagógicas para Professores. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandro Silva Rodrigues e a servidora Angélica Andrade. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise e da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação no sorteio e que foi divulgado no endereço eletrônico do IFES. O sorteio está iniciando conforme previsto em edital, na data do dia 4 de novembro de 2019, no Salão de Reuniões do Cefon. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas, no entanto, não há a obrigatoriedade da presença do candidato. Nesse momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. Em seguida, será apresentado a semente para que seja utilizado em futuras conferências. Nesse vídeo, daremos início ao sorteio do Polo Aracruz. Então, vamos à realização do sorteio dos códigos de vagas. Sorteio do código de vagas 029. Tivemos 21 inscritos para 14 vagas. Aqui a lista foi gerada. Os 14 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. E, no final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 032. Total de inscritos 14. Total de vagas 06. A lista foi gerada. Os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de espera. E, aqui no final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 034. Total de inscritos 5. Quantidade de vagas 3. Lista gerada. Aqui os 3 primeiros colocados. E, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 035. Total de inscritos 245. Total de vagas 6. Lista gerada. Os 6 primeiros colocados. Na sequência, a lista de suplência. No final, a semente que foi utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 036. Total de inscritos 4. Total de vagas 1. Lista gerada. Primeiro colocado. Na sequência, a suplência. E a semente utilizada. Próximo sorteio. Código de vagas 037. 41 inscritos. Para 3 vagas. Lista gerada. Temos aqui os 3 primeiros colocados. Na sequência, a lista de espera. No final, a semente utilizada. Observações. O candidato deverá encaminhar os documentos necessários para matrícula no e-mail pspratped.ifis.edu.br no período previsto no anexo 1, no cronograma. O assunto do e-mail deverá constar obrigatoriamente o termo envio de documentos, traço edital 64 de 2019, traço e o nome do candidato. O período para envio dos documentos para matrícula é do dia 6 de nove de 2019 a 11 de nove de 2019. Os candidatos que ficaram dentro do número de vagas devem obrigatoriamente estar encaminhando os documentos neste período no e-mail informado. Agora, às 10h45, damos por encerrado o sorteio neste vídeo. Tchau.